Essa é a tropa do fluxo, sucesso com a mulherada Eu só vejo uma mão de arroz, uma mão de ar Cremando de arroz, foda-se a minha Vai! Toma na, toma na, toma na E E E Trava a buceta na ponta da pick-up 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 Tenta na pica devagar Senta na pica do ponte também Senta na pica devagarinho Senta na pica do bonde também Senta na pica do bonde também Senta na pica do bonde também E aí, quer tá barulhando os quatro cantos aí o Tiago Mendes, caralho Já é DJ Tiago Mendes, solta essa porra, vai Tomana, 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 Tom Aben-te 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 Abra-vos-ir-ta-da-forma Abra-vos-ir-ta-da- completa Abra-vos-ir-ta-da-work-up Abra-vos-ir-ta- запusão Abra-vos-ir-ta-da-pl moyens Abra-vos-ir-ta-da- intensity Abra-vos-ir-ta-desti Senta na pica devagarinho Senta na pica do ponte também Senta na pica devagarinho Senta na pica devagarinho Senta na pica do ponte também E aí, quer tá barulhando os quatro cantos Aí é o Tiago Mendes, caralho Já é DJ Tiago Mendes Fota essa porra, vai Essa é a tropa dos fluxos